Na segunda vez, veio aqui tocar em Goiânia E ela veio com um espírito que, infelizmente, muita gente não acredita Mas a gente acredita que é amizade Os caras vieram pelo underground Os caras já rodaram o mundo Os caras fazem um som de protesto Gritaria, barulho Estão na estrada aí já há um bom tempo E os caras estão aí com a unidade, a firmeza O barulho vindo aí de São Paulo Sofía, vem pra cá que vai machucar aí, vem Valeu mesmo aí pra todo mundo de Goiânia Pessoal de Brasília aí, que tem vindo Do caralho Quero que eu faço com os melhores sons aí Ainda já que vai, em série E eu já vi um prajo ali aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Amém. Amém.